A artrite é uma doença muito dolorosa que compromete a qualidade de vida dos pacientes e as mulheres são as mais afetadas. Conheça agora os principais sintomas e os melhores tratamentos para este problema. Lúcia é técnica em laboratório e há 20 anos descobriu que tem artrite. Começou com a tendinite, porque eu trabalhei 18 anos em laboratório e quando começou a dor no dedo e os médicos diziam que era a tendinite, eu ia fazer o tratamento com o anti-inflamatório, depois ia fazer a fisioterapia, melhorava um pouco, mas depois voltava. Quando está em crise, tarefas simples como digitar um texto ou abrir uma porta exigem esforço redobrado e causam muitas dores. Eu não conseguia fazer nada, só ficava sentada numa cadeira, quer dizer, eu tinha que fazer porque eu não tinha empregada, três filhas pequenas e eu tinha que fazer tudo. A artrite reumatóide é uma doença crônica, inflamatória, autoimune, autoimune quer dizer assim, que células do próprio corpo agem contra elas mesmas, que não tem cura, a artrite reumatóide. Ela compromete principalmente as articulações com inchaço, dor, fica quente e isso compromete o dia a dia do paciente. A doença que geralmente é associada a pessoas com mais idade também pode aparecer em jovens e tem causas diversas. O fator genético, por exemplo, se você tem alguém na família com artrite reumatóide e for parente de primeiro grau, avô, mãe, pai, você tem 1,5 vezes mais chance de ter artrite do que o restante da população. Tem os fatores também ambientais, como o tabagismo e algumas infecções virais e bacterianas e o fator hormonal, o estrógeno, né? Por isso que a artrite reumatóide é duas a três vezes mais comum em mulheres, no sexo feminino. Lúcia trata a artrite com medicamentos e já não tem crises fortes há muito tempo. Comecei um tratamento com corticoide e aí foi melhorando até sair da crise. A aderência ao tratamento é importantíssima para evitar sequela com o paciente. Existem medicamentos viorais, medicamentos injetáveis e a maioria deles à disposição pelo SUS. E para quem, assim como Lúcia, sofre com artrite, um conselho importante. Uma dieta saudável e exercício físico, claro, dependendo da alimentação de cada um, é super importante porque esses pacientes têm um risco cardiovascular aumentado, que é isso, de ter um derrame, de ter um infarto maior que a população geral, né? Então a dieta é importante. Uma dieta rica em cálcio, leite, queijos, iogurtes, porque também tem um risco maior de ter oxoporose. Às vezes é importante também fazer fisioterapia, quando indicado pelo médico, também dependendo das sequelas e da alimentação de cada paciente. E a terapia ocupacional, que é quando o paciente, às vezes, tem limitações para tarefas do dia a dia. Essa terapia ajuda.